O fenômeno que é a professora Ivarina, é um discípulo, incansado e admitido a sua experiência e o seu valor para todos os cantos de braço. Tem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, porque esse valor hoje em dia é um pouco escasso, porque deixemos que atratuja um pouco esse valor. Microfonia. Microfonia. E ao mesmo tempo o pânico, que não é fácil a nossa vida de artista, nossa vida de ativista cultural principalmente, é muito difícil. E como que você se acha? É o Fio Terra. É a Isabel, Isabel e Sabe. É o Fio Terra. A Isabel, Isabel e Sabe. É o Fio Terra. É a Ivarina, Isabel e Sabe. A Ivarina, Isabel e Sabe.